Timo, já notaste que muita gente da nossa idade está a fazer circuncisão? Ah, claro, Simão. A circuncisão médica é feita tanto para criança quanto para adulto. E para adulto ajuda a reduzir o risco de apanharmos DTS. É simples, é de borna. De borna? E é feita para o pessoal de saúde, bem treinado, dá para receber? Com higiene, anestesia local, por isso não dói nada. Ah, sério? Sério, pá? Veja só o meu caso. No início eu tive medo, mas no final eu fiz as coisas certas. Desde que fiz a circuncisão, passei a sentir-me bem comigo mesmo. Estou mais limpo, mais protegido das doenças de transmissão sexuais. Então vou fazer também. Parabéns! Faz a circuncisão e torna-te um novo homem.